Galera, estou aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que o H3P2 vai sair no meu outro canal Cara, é o primeiro aí na minha box, eu também vou deixar o link na descrição e também nos comentários, beleza? Então acessa lá, já se inscreve porque todas as séries da Brackman vão sair lá naquele novo canal, beleza? Então é nóis, moleque doido, valeu, valeu e fui! Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Hoje estamos aqui começando mais um vídeozinho que é o Minecraft H3P2, daquele jeito moleque doido E hoje vai ter evento, eventinho, eventinho, todo mundo preparado pra eventinho? Ah, evento ao vivo? Eventinho, eventinho, eventinho... Não, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Ah, não é evento ao vivo forte não, ah, beleza Cara, eu preciso de madeira, velho, eu preciso fazer o que, ó Eu tenho aqui 25 de negócio pra encantar, ou seja, experiência E eu quero encantar toda a minha armadura porque eu acho que não tem ninguém lá que deve ter força, velho E se tiver, o cara é... Olha, olha... É o Girem, é o Girem Rapaz, é o Girem, é o Girem, é o Girem É o Girem, esse cara é muito biquíni Tem que ser, o cara vai ser um biquíni enorme, tá ligado? Vai ser um biquíni, velho Mano, na moral, se o cara tiver diamante não, né, velho, tiver... Full diamante, não, se o cara tiver full diamante com poção de força Encantado, encantado É pra desconfiar, é pra desconfiar, galera Na moral... É o Girem poderoso Aí é o Girem, é o Girem na invocação do Goku, tá ligado? Tipo, negócio não, eu não falei isso Ah, vai ser biquíni, vai ser biquíni esse cara aí, velho Não, o negócio... Ó, já fiz aqui sharpening zoom daquele jeito que eu tô... Hoje eu tô na benção Hoje eu tô sentindo que... Que deve fazer uma espada, tá ligado? Não querendo pedir muito, mas já pedindo tudo, tá ligado? Só uma espadinha só, não precisa nem ser encantado Mano, se eu pegar full prote... Ai, já peguei um break, tá vendo? Já peguei um break, já Protection Ó Deus está comigo ou não? Um breaking Ai, meu Deus Protection Meu Deus do céu, velho Ô, Nitro Vamos lá jogar na lava lá o nosso Ender Raid aqui Nitro Raid Faz um peitoral e uma bota pra mim de coisa, por favor Do quê? De ferro? De ferro, por favor Toma aqui Eu vou fazer, eu vou fazer, preocupar não, preocupar não Muito obrigado, meu querido amigo, vou encantar aqui Eu tô precisando só de uma espadinha, sabe? Não querendo pedir muito Ah, uma com Sharp 1 também pra ti aí, tá de bom tamanho? Pô, tá de ótimo tamanho Pô, ó, Nitrão Ih, chegou a GG, a GG a Dendem Toma aqui, ó Tem uma de knockback, moço A bota e a calça Calcela Não, calcela não, peitoral, desculpa, perdão Ih, não, de boa, de boa Tem bastante ferro aqui Tranquilo Tá, sim Tá, deixa eu então Encantar aqui Tá o crime Ah, mano, faz outra bota, faz outra bota aí Puxa vida, velho Ô, Dudu, você tá me tirando, né? Pô, a gente tem bastante ferro, mas calma aí A gente tem bastante ferro, mas calma aí A gente tem bastante ferro, mas calma aí A gente tem bastante ferro, mas calma lá, né, velho Calma lá Tá, ó, Nitrão, eu já dropei aí uma espada que tá com o knockback Eu sei que não é uma coisa muito boa, né? Mas foi a única coisa que deu pra render aqui, velho Pronto Mano, tô preparado, galera Falar pra vocês Opa, opa Ué, não era sua... Não era sua prima que tava conversando com a gente? É, que é... É... Não Quem que tava conversando com a gente? Tá, eu não sei Só sei que eu tô indo pro meio Vamos lá Guerreiros, avante Cadê Nitrão? Cadê a espada? Tá contigo aí? Tô aqui, tô aqui Tá comigo, tá comigo Só que tem um problema aqui, né? Tá plantando as minhas paradas O que tá acontecendo? Você plantou? Você plantou o fundo do Nether? Tá plantando o Nether Age lá Beleza, então vamos Vamos pro duelo, vamos pro duelo Tá Bora, bora Peraí, peraí Seguimos pro meio E do meio a gente acha o nosso rumo Galera, temos que ficar Top 1 BR É isso que a gente tem que ficar, tá ligado? Não aceito nada menos Nada menos que isso Nada menos que isso Top 1 World Cup? Não, o Edu Os caras já estavam patrocinando o Edu Daquele jeito, né? Como sempre Cara, mano Mano, a gente vai chegar lá O Edu, ele vai tá full Dima Com força 2 Tô aí ignorando Ignorando os biquíni A gente vai olhar Vai pensar assim Será que vale a pena? A gente vai olhar e vai falar É realmente Acredito que vale a pena Tá, eu tô indo Eu tô indo Que nem louco Que nem louco A gente sabe que não vale A gente sabe A gente conhece A gente se conhece Valer, valer não vale Nunca vale a pena Só que a gente vai A gente vai porque Estou atrás de você, Dengonauta Atrás de você, Dengonauta Sai esperando as suas horas Poxa, B Tô preso aqui Numa flora de árvores Falei que tava full time encantado Falei Full time encantado Com força 2 Eu já vi ali Um full time encantado Força 2 Força 2 ainda Fala que tá com força 2 Só pra completar Aqui é um Alexei Aqui, ó Comba ele Mata ele aí Mata ele aí Que cê é o brabo Tô batendo Alexei, hein Eu tô indo pro meio Onde cê tá Se eu conseguir tiver Eu te ajudo Não, Dengonauta Saiu correndo, mano Os cara não quer IPPP, mano Acho que os cara tem medo De bater ali Ah, não Tananã Vou abrir os likes Nossa, Ender Paralas Ender Paralas Cheguei, coloquei, coloquei Aqui, ó Vou matar o Alexei Aqui na sacanagem Vai, vai, vai Ah, Gustavão Cadê você, Nenitro Onde cê tá? Nenitro, tamo no meio Abrindo Lucky Blocks Ah, tô chegando aí Tô chegando aí, pera aí Aqui, ouro, ouro, ouro Dengos, ouro Pega ouro, pega ouro Tem um creep Vai, tá aqui, matei Nice, meninão Nice, meninão Tá, volta pro Dima mesmo, hein Qualquer coisa não é virar nele Não é virar nele Tá, Dodô, aqui, Dodô Tô aqui, tô aqui Tô aqui Mano, eu tô com pouquíssima vida Ó o Estão, vamos matar o Estão Vamos matar o Estão Está de marolagem Olha, é o cara aqui Estatística Não sei o que é esse cara aqui Nossa, o Edu focando Nossa, o Edu veio em mim Ele ignorou o cara Ele veio em mim, mano Ah, não consegui nenhuma kill, véi Ah, não, véi Eu vou morrer É, não teve nem como, mano A galera tá toda full team, mano Morri Tô voltando Nossa, o Edu pegou muito a kill, véi Mano A gente precisa de no mínimo uma, galera Esses aí estão de força, galera Só pra ter uma noçãozinha da básica aqui Será que eles não estão de força? É, então Ô, Dodô Oi Eu tô com uma massa do capa aqui Pode usar isso aqui? Na verdade, eu acho que não usa, velho É tipo, aqui é só pra... Quer pegar? Não, não, não Fica contigo por enquanto Fica contigo Vamos só tentar pegar recurso, galera Nem vamos focar muito no top, mano Vamos abrir pra pegar recurso Beleza? Vai ganhar alguma coisa Vai ganhar alguma coisa Que fica no top Vela que bloque quem tá no topo Então, mas a gente não vai conseguir Não vai conseguir Os cara... É, mano Os cara já estão full team Os cara... Olha só Olha só Os sete velhos O time inteiro Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Fala ideia Talvez a gente tenha um management table Fala, fala A gente pode pegar e derrotar os mais fracos Porque os mais fraquinhos não estão de boa Eu tô vendo que tem uns caras ali Tem um estético ali, não sei Que ele tem... Ele tá mal fraquinho, nossa Isso tem tipo coisa de ferro só nele Nem tem cantado O problema é que o Edu tá focando nós, mano Você tinha que ver Ele ignorou os caras e vindo em nós, mano É, é, é Ignora, só Quer ver? É isso aí Mano, tem muito mob aqui Nossa senhora Olha o azar, velho Caraca Que azar, mano Eu cheguei lá Eu cheguei lá Ah, o Edu tá vindo de novo, velho Cuidado, mano Cuidado Se você conseguir fazer uma kill, Nitro Mano, vai ser a chave Vou fazer, vou fazer A chave Se você pegar 20 Tá, tá, tá aqui, ó Tá pro meio Nossa Ah, não, não deu, não deu, não deu Não rolou, não rolou Tá, tá Só não morre pro Tiff Não vou, não vou, não vou não Mano, muito boa, Nitro Se você fizer mais uma, velho Você é o ninja, velho Ô, vou fazer Preocupa não Ô, vou passar o Tiffon aqui Tá ligado? Não, não Tem que passar O Nitro já tá ficando empolgado já, velho Tô loucão aqui agora Fala aí, Nitro Você não dá um ânimo na hora que você começa a matar Ô, tô zica aqui, ó Matei o Paulinho aqui De troll mesmo Só de Holy Place, ó Tô chegando, tô chegando de novo Só de Holy Place Tô chegando Vamos tentar fazer a boa Dengonauta Ah, o Dengonauta morreu, mano Acabei de morrer, mano Tinha um slime gigante lá Tô pegando um pouco de diamante Tô com dois diamantes, né Até porque Ô, maravilha Sorte O Cole, será que eu mato o Cole? Vou matar o Cole Vou matar o Cole Mata, vou matar o Cole Tô aqui, tô aqui com você Tô aqui com você, meu Deus Vai, foi pra mim Maldição, velho Ó, Alexei, Alexei Virando Alexei Virando Alexei Virando Alexei aqui, ó Não, vai correr, vai correr Vai correr, vai correr Tá fugindo? Ó, o Paulinho tá aqui também Moscando Ó, 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 ó Meu Deus Calma, calma Ô, Dudu, fudeu Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vitor morreu, Vitor morreu Pro Alexei Ah, morri, mano Pro Paulinho, velho Aí O Alexei passou, eu Ai, ai, ai Paulinho matou ali Não sei como, mano Fiquei travadão Ele tava dando dano em mim ainda, velho Tá Vamos todo mundo junto Eu devia ter deixado aqui o pro Nitro, cara Foi mal, Nitrão É porque ele tankou demais Você viu o tanto que ele tankou, velho? Eu vi, eu vi Não de boa Eu achei que não ia matar ainda, tá ligado Não, se encontrar alguém fraquinho lá, eu vou peitar Peita lá e eu vou te ajudar e não vou dar tanto dano, tá ligado Aham, aham Só que tá, ó, o Alexei tá Fazer mais uma Mais uma aqui e você passa ele Tá, mais uma eu consigo Pelo menos Nossa, se eu ou você fizer Agora é de boa, Dani É verdade Qualquer um da gente Qualquer um da gente Boa, amigozão Mano, qualquer um da gente Qualquer um da gente tem que matar Então vamos juntar Anda junto Hum, acho que é o Gustavão Calma Ah, morreu, morreu Cadê você? Cadê você? Eu tô com pouca vida, mano Eu chego lá com três corações, tá ligado? Pode ir, pode ir Tem tanto mob que eu chego lá com três corações Nossa, o Edu Calma Mano Ah, tá O quê? Mata o Gustavo aqui, mata o Gustavo aqui Ó, eu vou matar o Gugu, vou matar o Gugu Foco, Gugu, foco, Gugu Vou matar, vou matar, vou matar Boa, boa, Nitron, boa, Nitron Só que o Chief vai me matar aqui Vou ter que jogar Enderpeel Foge, foge, foge Tá, não puxa Às vezes você vai perder o item Mas você não vai ter Vai dar o ponto pro cara Não, 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 relaxa Não dei não, não dei não Tá, tá Tá, tá Mostra quem é que manda nessa Você tem que matar mais um, Nitron Matei o Polio Boa, Nitron Moleque God Matei, matei Boa, 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 boa Safe, safizada Tenta voltar rápido Zica, moleque Ah, o Chief tá aqui, mano Morri pro Chief Tá onde o Chief? Ai, velho Não morre pra ele Vamos lá, Nitron Tô contigo, tô contigo Mano, Nitron tá no top Só escolta E escolta o Nitro, velho Mano, Nitron Toma aqui, Nitron Toma aqui, olha aqui pra ti Vou te dar umas três Enderpeel Onde vocês estão? Indo, indo pra lá Indo pra lá Aí, o negócio tá aqui Vamos Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Escolta o Nitro Escolta o Nitro Vamos dar kill pro Nitro Vamos, vamos, vamos Passar Ah, não tem que passar o Polio Mas a gente não pode deixar ninguém passar a gente Pelo menos Fechou, ninguém pode passar, velho Ah, o tifão vai passar Puxa vida Agora os caras vai dar kill É agora que os caras começam, velho É agora que os caras começam Vai Meu Deus do céu Toma aqui, Nitron Toma aqui Cadê você? Toma aqui, eu tô aqui, ó Tô chegando, tô chegando Se encontra no negócio Aqui, ó Toma aqui atrás de você Pega a minha espada que tá de sharpens Dá a sua Toma aqui Dropei Beleza, vamos Calma Você dá mais dano Vem, vem, vem time Vem, vem time Vem, vamos Tem o... Ah, não, não Tem o cara ali do outro lado ali Não, morreram pro tif, velho Vai, vai Vamos tentar dar maquil pro Nitro O maquil tem que ser no Nitro, mano Tem o Stun Tem o Stun Vai, 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 vai nele Vai, 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 vai nele Vem, 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 vem Aí, aí, aí O slime Matei o Paulinho, matei o Paulinho Matei o Paulinho Calma, 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 calma Eu vou matar o... Boa, 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 boa Come, Nitrão, come Fica safe Vou matar o Paulinho Ele tá com a vida Alexei, Alexei tá aqui Vamos lá, vamos lá Cadê o... Ó, tem o Static, tem o Static Esse aqui, eu vou matar ele também Alexei, Alexei, Alexei Nossa, ele não toma aqui no K-Back Vem, bate, pode calma Ele não toma aqui no K-Back Mano, na moral Cê viu isso Cê viu isso Ele não toma aqui no K-Back O Nitro passou Paulinho O Nitro passou Paulinho Nice, Nitrão Mano, moleque Tá jogando demais Vai, Nitrão Nitrão Não morre Aqui é... Pô, é gente PVP Cê tem que matar mais um Pra ficar safe, Nitro Espera aí Não, não tem mais um, mano Mata mais, mata mais No máximo, mano Então O Nitro ainda tá safe O Nitro ainda tá safe, tá ligado? Tá, tá O Edu não tá... Tá ajudando Vamo dar cover Vamo dar cover Vamo dar cover Passa aí cedo do K-Back Ô, o negócio Esse aí vai ficar no top também Ai, 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 ai Eu sei, mano Eu tô com duas kills Só que detalhe aqui Falta pouca Mano, mas olha que sei Cê viu aqui lá, né Dengoso Ele não... Galera Lembrando, galera Eu tô com espada de K-Back 1 Lembrando Eu não tô chorando Eu tô com espada de K-Back 1 Mano, pior que toda hora Eu chego aqui Eu tô com três corações, mano Chegando aí pra quebrar o Zlock Block Aqui, o Stank, o Stank, o Stank Aqui, o Stank Nossa, ele... Ah, ele morreu pro Creeper Ele morreu pro Creeper Ah, não Tá, tá Cuidado com o Chief Cuidado com o Chief Tá aí Bele, beleza Tô atrás de você, mano O Nitro tá atrás, mano O Nitro tá atrás Come, 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 rapaziada Come Ai, bom, Paulo Ele matou Safe, 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 safe Sai, bicho idiota Ah, não, velho O cara tirou mal vida de mim Lá do outro lado, mano Lá do outro lado Aí, ó Aí, ó O Chief ali, ó Tá vendo? Eu vou abrir Gustavo, Gustavo Gustavo, Gustavo Vamos virar nele Vira nele Vira nele Tá sozinho Vai, vira nele Vira nele Vira nele, vai Ih, tem um Alexei E o Alexei Vai, foco o Alexei Foco o Alexei Foco o Alexei Bora, bora, bora O Cole, o Cole aí O Cole aí O Cole aí Atrás de vocês O Cole aí Atrás de vocês Vai, foco Nossa, ele comeu o Cap Ele comeu o Cap Ah, e o Paulinho matou Matou o Alexei Matou o Alexei Matou o Alexei Nice Moleque, Nitrão Moleque Boa, Nitro Matou o Alexei Eu nunca fiz tudo isso Corre, Nitro Corre, gente Vou me matar Vou me matar Matei Boa Tá, tenta voltar Tenta voltar, Nitrão Mano, o Cole O Cole tá muito emocionado Ele comeu capiroto Nesse duelo, véi Ele conseguiu matar Só um Que otário Cara, e o pior é que Eu tenho força Lá no baú E não usou ainda Você tá ligado, né A gente faz estrago Então Eu tô pensando nisso Caso a gente vê Que esse cara tá Tá pressionando muito A gente pode acabar Dando a força pro Nitrão Que deve ser muito dano É, olha Vamos ter que derrotar Alexei Tem que derrotar quem? Tem que derrotar Alexei Olha o Cole Olha o Cole começando O Cole Calma, calma Relaxa Dá uma olhadinha Calma aí, calma Olha, eu tô com dois Na frente do tipo do Alexei Tá com dois na frente Só que não quer dizer Que a gente tá seguro É, mas não pode deixar A gente matar o Alexei Quer dizer, o Alexei matar a gente Nem o Tiff O Alexei não pode matar Nem o Tiff pode matar Cadê o Nitro? Tá, quantos minutos Será que tem ainda? Eu acho que um minuto, velho É quinze, né É quinze, lembrando, né Quinze minutos Lembrando, se o Tiff matar dois Ele tá na frente do Nitro O Paulinho matou um aqui na frente Boa, ele matou o Alexei Boa, boa Foi muito bom É, foi muito bom Foi muito bom Ah, ele tá de... Mano, eles tão com partícula de... De capiru Que? Tô atrás, Dodô Ah, o Tiff matou um O Tiff matou um Vamos lá, vamos no Cole Vem cá, vamos Cai aqui no buraco Cai aqui no buraco Cai aqui no buraco Joga lava Joga lava Vai, mata Cole Mata Cole Mata Cole Ai, eu bati no Bob Calma Tiff morreu pro Cole Ai, mano Eu morri pro Tiff, velho Não, você morreu pro Bob Você morreu pro Bob Mas foi aqui pro Tiff, mano Foi? Ah, não, mano Provavelmente Ele tava com... Ele tava com quatro Foi, foi, foi O Tiff tá com cinco, mano Mano, aquilo lá foi furado Aqui naquele buraco Mais uma kill Mais uma kill Não pode deixar o Tiff fazer uma kill É, se o Tiff fizer uma kill É, se o Tiff fizer uma kill, pô Mas galera Deu quinze minutos Então Eu acho que já acabou já o episódio E o Nitrão conseguiu terminar em top três Então Cara Jogamos demais Nitrão, parabéns Você, mano Se esforçou Conseguiu levar o time pra gente pegar vinte Lucky block É, é nóis É nóis Estamos em terceiro Estamos em terceiro, galera É nóis Valeu, falou e fui